A Administração de Fernando de Noronha, por meio da Superintendência de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, realizou nesta quinta-feira, 16 de maio, o segundo Fórum de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O evento faz parte da Programação Especial de Noronha, em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, instituído em 18 de maio, e a campanha Maio Laranja, que dá visibilidade ao assunto. Participaram do encontro representantes do Conselho Distrital de Assistência Social, Conselho Tutelar, organizações da sociedade civil, segurança pública, judiciário, além das superintendências de turismo, cultura e esportes, educação, infraestrutura, obras e meio ambiente e jurídica. Falar de abuso e exploração sexual de criança e adolescente não é um assunto agradável por muitas vezes, mas assim, de suma importância, porque é um tema que traz informação, informação de fluxo de atendimento para a rede, mas também informação de como se denuncia e como se identifica situações de abuso e exploração sexual. Então, ter um momento como esse, onde a gente traz a rede para junto, para a gente fortalecer, é bem importante. O fórum iniciou com poesias recitadas pelo artista e assistente de biblioteca Guga Bezerra. O encontro contou com as palestras da delegada da Polícia Civil de Pernambuco, locada em Noronha, Gabriela Enixida, da promotora de justiça, Aline Arrochelas, coordenadora do Centro de Apoio da Infância e Juventude do Ministério Público de Pernambuco, e de Maria Emília Rocha, coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social na Proteção Especial de Média Complexidade da Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas de Pernambuco. É uma oportunidade fantástica de a gente trazer esse debate aqui para a ilha, para a realidade da ilha e discutir com os moradores, com as instituições e com os serviços como é que a gente pode atuar de uma maneira mais efetiva. Nesse sentido, o Ministério Público atua tanto na parte de responsabilização da parte agressora, toda a parte do processo criminal que o Ministério Público dá início e acompanha até o final, em todos os seus atos, como também na parte do fomento a políticas públicas. A gente vai hoje entender um pouquinho como é que a rede pode se estruturar e se preparar melhor para acolher essa vítima e atender também seus familiares. É um tema que é a ser discutido durante todo o ano, diante do aumento dos casos de abuso e exploração sexual. E especificamente a superintendência, na questão da assistência social, ele faz esse acolhimento e esse acompanhamento familiar, diante também com as demais políticas públicas, trabalhando a questão da intersetorialidade, onde ele vai fazer encaminhamentos para as diversas políticas públicas dentro do distrito de Fernando de Noranha e de fato fazer esse acompanhamento, tanto com a vítima, a criança ou adolescente, como também com a família. No caso de denúncia, levar para a Delegacia de Polícia Civil para que a gente possa dar os tratamentos necessários, tanto para a promoção, o acompanhamento da vítima na questão de assistência social, nós encaminhamos para a rede de apoio, como também a própria coleta de elementos informativos para dar instrução ao inquérito policial e promover a responsabilização do agressor, do autor do crime. Então, a criança vai ser inserida, vai ser tratada toda em um contexto mais humanizado e a coleta de prova, a coleta desse testemunho dela se dará de uma forma especializada, respeitando a condição dela de uma pessoa em desenvolvimento, realizamos a escuta especializada dela, tudo no interesse tanto de coletar provas para a investigação, como também para evitar que a própria elucidação, a persecução, seja mais danosa do que o próprio crime. Existem os canais de denúncia, a gente tem o Disque 100, por exemplo, que é um número nacional, onde você pode fazer a denúncia. É importante, no momento da denúncia, trazer o maior número de informações possíveis, o nome, o nome do abusador quando souber, o local que acontece, o endereço, quanto mais informações na denúncia, mais fácil é a identificação e o acompanhamento. A gente tem o Disque 100 que faz isso, mas a gente pode também procurar o Conselho Tutelar, o próprio CREAS, que trabalha com a demanda espontânea, a própria delegacia. Então, são inúmeros canais que trabalham interligados nesse acompanhamento e nesse enfrentamento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho